A eleição deste ano acendeu um alerta em alguns partidos tradicionais e os caciques já começaram a articular estratégias para a disputa de 2026 de olho no dinheiro do comissado Fundão. Antes mesmo do fim do segundo turno, os líderes partidários voltam suas atenções para 2026 e já começam a costurar parcerias entre adversários que até aqui tinham pouca ou nenhuma proximidade programática. É o caso do PDT, de esquerda, que avalia criar uma federação com o PSDB, de centro, e com o trabalhista Solidariedade. Os três partidos tiveram um recuo no número de prefeitos eleitos neste ano. Na prática, o trio funcionaria como uma única legenda, com o objetivo de somar força o suficiente para eleger uma bancada expressiva de deputados federais. Para muitos partidos, a busca pela Câmara é uma questão de sobrevivência. Isso porque a cláusula de barreira, criada em 2017, restringe o acesso ao bilionário fundo partidário, a apenas as legendas que tenham conseguido um número mínimo de cadeiras no plenário. E o sarrafo está cada vez mais alto. Em 2018, o piso era de nove deputados e 1,5% dos votos. Em 2022, 11 representantes na Câmara. Na próxima eleição, serão 13 deputados e 2,5% dos votos válidos. Em 2030, será necessário eleger 15 parlamentares para acessar o fundão. O que a gente quer é que os maiores partidos sejam maiores, para que seja possível que quem ganhar a presidência consiga formar uma coalizão de governo com uma quantidade menor de partidos. O que de fato aconteceu. Em 2022, só 12 dos 28 partidos e federações que disputaram eleições conseguiram atingir o piso para ter acesso ao dinheiro público, número que deve ser ainda menor em 2026. As pessoas podem identificar cada vez mais as suas demandas, os seus valores, as suas necessidades mais específicas, inclusive a sua visão de vida, nesses partidos que tendem a agregar diversos políticos que antes estavam mais dispersos em suas correntes.